Fim de semana violento na região, em Taubaté, taxista é esfaqueado por uma menor de apenas 15 anos. Em Jacareia, assaltantes rendem casal de comerciantes e fogem, levando todo o dinheiro do caixa. Tradição caipira é o grande destaque da festa de aniversário em Paraibuna. Essas e outras notícias regionais agora no Bande Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia e 54 minutos, Bande Cidade, primeira edição, começando um pouquinho mais tarde a partir de hoje. Um taxista foi esfaqueado esta madrugada por uma garota de apenas 15 anos em Tremembé. Depois de ferir a vítima, a menina ainda fugiu com o carro e só foi detida depois que bateu o veículo em Taubaté. De acordo com a polícia, a jovem embarcou no táxi, nas proximidades do shopping. E ao chegar no fim do destino, já em Tremembé, alegou que não tinha dinheiro para pagar a corrida. Os dois chegaram a discutir. Com o canivete, a menina feriu o taxista. A adolescente fugiu com o carro e só parou depois de bater o veículo neste posto de combustível no centro de Taubaté. A jovem foi apreendida em flagrante e está à disposição da justiça. O taxista continua internado em estado estável no pronto-socorro de Tremembé. Ainda em Taubaté, um homem de 43 anos foi morto a pauladas ontem à tarde no bairro Pinheirinho. A vítima foi encontrada no interior de uma casa com vários ferimentos na cabeça e um pedaço de madeira ao lado do corpo. O proprietário da casa foi levado para a delegacia para prestar depoimento. E lá foi constatado que ele era foragido da justiça. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Lorena. Foi o 29º homicídio registrado na cidade desde o início do ano. Em Jacarei, um casal de comerciantes foi assaltado no início dessa manhã. Os bandidos ainda estão foragidos. O casal foi rendido dentro da própria casa, que fica nos fundos do açougue da família. Os bandidos estavam encapuzados e obrigaram as vítimas a mostrar onde estava o dinheiro do caixa. De acordo com o proprietário, os assaltantes levaram todo o valor arrecadado com as vendas do fim de semana. Eles conseguiram fugir e a polícia ainda não tem pistas. Ninguém se feriu. Já em Pindamonhangaba, uma tentativa de assalto a uma residência terminou com a prisão de quatro envolvidos. As vítimas, pai, a esposa e duas filhas foram rendidas dentro de casa no bairro Parque São Domingos. Os bandidos chegaram a localizar o dinheiro, mas acabaram surpreendidos pela polícia militar, que foi chamada por um vizinho, que percebeu a movimentação estranha dentro da casa. Os assaltantes ainda tentaram fugir pulando o muro, mas foram capturados. Com eles foram apreendidas duas armas calibre .38. Uma mulher que dava cobertura aos rapazes com um carro também foi detida. A seguir, aqui no Bande Cidade, você vai ver, o governo do estado anuncia também investimentos em saneamento na região. Os detalhes já já. O Bande Cidade faz uma rápida pausa agora, meio-dia e 57 minutos. Ainda não, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.